Vamos ler aqui a passagem de Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? De remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contínuo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ponto. Presta atenção. Veja que Judas, a atitude de Judas, ela é tão reprovada por todos, a atitude de Judas é tão reprovada por todos, que ninguém aceita ser comparado ao discípulo Judas, e nem muito menos carregar o nome. Se você observar, é comum a pessoa carregar o nome do discípulo Pedro. Tem algum Pedro aqui na igreja? Levante a mão. Nenhum? Tem João? Ah! Tem Mateus? Tem Lucas? Mas é comum encontrar, não é comum? Encontrar, embora existia outro discípulo chamado Judas, que não era o Iscariote. Mas para não associar esse nome, é comum você ver alguém com o nome de Judas? Por quê? Porque o nome Judas foi associado à traição, à maldição. Mas você sabe qual o significado do nome Judas? No hebraico, Judas significa o abençoado. Olha aqui, que contraste. O nome Judas no hebraico significa o abençoado. Mas a atitude dele é tão reprovada, que ninguém quer associar o nome de Judas com nenhum ser humano. Porque ele traiu Jesus por 30 moedas de pranta. Mas preste atenção. Qual era o espírito que imperava em Judas? O espírito do engano. Ele era o quê? Enganador. O espírito que imperava nele era o espírito do engano. Porque Judas andou com a porta, que era Jesus. Mas ele não entrou pela porta. Conheceu o caminho. Mas Judas andava pelos atalhos. Judas conviveu com o pastor. Quem era o pastor? O Senhor Jesus. Mas Judas não era ovelha. Judas viu a luz. Jesus disse, eu sou? Mas Judas andou em quê? Andou nas trevas. Judas seguia a verdade. que era quem? Andava com ele. Mas ele vivia o quê? Vivia na mentira. Judas andou com a vida eterna. Mas para ele foi reservado o quê? A morte eterna. tanto pela condenação de ter e de se matar quanto por não ter se arrependido. Judas conviveu com Jesus. Mas ele não se conver? Agora preste atenção. Traduzindo para os nossos dias agora. Não é isso que acontece na igreja? Quantas pessoas que estão diante da porta mas não entram por ela. Quantas pessoas que conhecem o caminho de Jesus mas não andam por ele. Andam por atalhos por outros que não deveriam. Quantos que estão ouvindo a voz do pastor mas não tem sido o quê? ovelha para atender essa voz. Quantos que estão aqui agora que estão diante da luz mas preferem viver em quê? Nas trevas do pecado. Estão ouvindo a verdade mas preferem continuar onde? Na mentira. Deus está apresentando a ela a vida eterna ela prefere continuar no pecado que a morte é eterna. Deus quer que ela se converta mas ela não quer. Por que pense? Deus não está trazendo a sua consciência o seu erro para te condenar. Jesus disse eu não vim para condenar eu vim para salvar. quem condena não é Jesus e nem o diabo é a própria pessoa. Você não tem que dizer assim ah mas essa palavra ela me traz um peso me faz me sentir condenado não depende de como você recebe ela se você recebe ela de coração aberto querendo um compromisso com quem essa palavra está te salvando agora está te tirando do inferno mas se você recebe essa palavra com o espírito do Judas quando Judas viu que Jesus estava indo para cruz ser condenado qual foi o sentimento que existiu dentro dele que a gente leu remorso qual é o sentimento que o espírito santo quer que eu e você tenhamos arrependimento ou remorso arrependimento o arrependimento faz a pessoa decidir abandonar esse caminho de pecado de engano e se entregar ao caminho da verdade o remorso faz a pessoa sentir a culpa do pecado mas ela não muda porque pense conosco de repente você estava vendo ali o trecho do filme de Judas e você reprovando é óbvio revoltado olha só que falsidade que hipocrisia mas pergunte para você mesmo Judas traiu Jesus trocou ele por 30 moedas de prata mas não é isso que muitos tem feito há pessoas aqui agora que estão trocando Jesus pela mentira estão trocando Jesus por muito menos que 30 moedas de que estão trocando Jesus por 10% quando usa indevidamente estão trocando Jesus pela prostituição pela pornografia estão trocando Jesus pelo ódio porque Judas trocou Jesus por aquelas moedas ele não quis abrir mão da ambição da ganância tem gente que não abre mão desse sentimento de ódio de repente você reprovou Judas mas Jesus já pediu para você entregar esse sentimento no altar essa mágoa esse ódio e você diz não eu não entrego porque o que fulana me fez ninguém faz desgraçada ela me paga você condenou Judas mas você tem feito igual a ele só que de uma maneira de ver você não entrega teu sentimento esse ciúme doentio essa mentira de repente você amou Jesus acima de tudo ele foi o primeiro para você hoje o primeiro na tua vida é teu filho teu pai tua mãe porque hoje você segue a Deus de qualquer maneira hoje você já não serve Jesus na sinceridade ele já não é o primeiro na tua vida a igreja se tornou uma religião para você e você pouco a pouco está voltando a fazer o que fazia antes não explicitamente de repente você até vem igreja mas você já não serve mais a Deus você anda na igreja como Judas andava com Jesus mas já não há sinceridade em você e o que que Deus quer promover hoje em todos que você se arrependa e não aceita o espírito do engano em achar que está aqui dentro me faz ser uma pessoa de quem? de Deus mas as minhas atitudes mostram que eu tenho traído meu Senhor por tudo que ele fez por mim onde? na cruz então nesse momento Deus te chama ao arrependimento pastor Judas poderia se arrepender? sim mas ele não quis mesmo tendo traído o filho de Deus haveria perdão para ele é óbvio mas o remorso tomou conta dele e ele não quis mudar infelizmente há pessoas que até reconhecem que estão erradas mas elas decidem seguir como Judas seguir errando o que o Espírito Santo lhe pergunta nessa manhã é qual é a sua decisão agora diante de Jesus continuar trocando ele por isso pelas 30 moedas de prata ou você quer se arrepender e abraçar essa fé por isso nós vamos buscar e nessa busca você vai entregar a tua vida ao Senhor Jesus e vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus